Olá, seja bem-vindo ao STP TV. Hoje recebo dois cantores e conto duas histórias de vida completamente diferentes, mas com algo em comum, o amor à música. Quer saber quem são eles? Já lhe conto tudo, mas primeiro fica uma reportagem. Hoje que falamos de música, recebemos um jovem cantor chamado Arti Portato. A Arti tem muito para lhe contar sobre o seu percurso, até porque a música é 90% da sua vida. Também em estúdio teremos o cantor Pats de Rima, um músico já consagrado, que já passou pela STP TV e que tem muito também para nos contar. Por tudo isto, não perca esta emissão. Olá, sejam bem-vindos à STP TV. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para compartilhar um pouco sobre as vossas carreiras. O Pats, que já é um repetente aqui no programa, muito bem-vindo mais uma vez. E conte-nos um pouco o seu percurso, todo o percurso que tem feito até agora, desde a Guiné-Bissau, até ao boom que tem tido e ao reconhecimento internacional que tem tido na sua carreira. Bem, mais uma vez, obrigado à STP TV pelo convite. E um obrigado, que é a nossa casa, não é? Bem, tudo começou em 2000, na altura, na Guiné, eu fazia as rimas na escola, porque eu estudava no Annelseu, com a Menkuruma. Então, eu fazia parte também de um grupo cultural, que era Vados Loucos. E daí organizamos o primeiro festival da música rap, que era o hip-hop, não é? Saímos de um período muito conturbante, de um período de tanta confusão, não é? Saímos de um período da guerra civil. Então, nós, enquanto jovens, queríamos alertar a consciência das pessoas. Então, decidimos, organizamos o primeiro festival da música rap na Guiné-Bissau, no meados de 2000, sob o lema Guiné-Nalanta, em português, Guiné-Vair-Guerce. Daí, eu nunca sonhei em ser cantor. Eu brincava só com meus amigos, fazia as rimas em casa, gozávamos com os meus amigos, mais nada. Então, o que aconteceu é o seguinte, nós não tínhamos a pessoa para fazer, por exemplo, a primeira parte, um cantor, porque na altura, a música juvenil não tinha essa projeção que tem hoje. Fomos à reunião, nos reunimos, depois de terminarmos a reunião, então, quem vai fazer a primeira parte? Ele disse, ah, eu vou fazer. Se o lema do nosso grupo é um para todos, todos para um, então, eu faço. Um amigo meu disse, rapaz, tu não batas bem. Tu nunca cantaste, porque é que, num festival desse, com tanta dimensão tão grande, que tu vais aí a presença. Ele disse, não, eu vou fazer. Então, disseram, então, vamos fazer a votação. Votaram, disseram, então, tu vais. Mas, mal chegámos aí, para fazer a apresentação, eu ficava tremendo, disse, será que eu vou conseguir? E aí, eu não tinha nenhum instrumental, nem nada. Então, daí, optei logo para fazer o freestyle. E eu comecei a fazer as minhas rimas, e há o dois, quatro, seis, mais uma vez, te ganho a vez, minha rap rapidez, de inglês, chamar minha peixe, crack na contra-ataque, negle, chamar o patch. E via pessoas, e tá cantando, e tá cantando, e tá cantando, é crioulo, né? E aí, eu comecei a ganhar paixão, no dia seguinte, fui para a escola, e ninguém podia comigo. Estava só assim, armar. Já era um artista. Era brincadeira, né? Então, daí, que eu comecei a ganhar a paixão pela música, eu também empenhei, conheci, não, como o nosso mentor, que era o Cícero Spencer Gomes, e ele o viu toda hora fazer improviso na rua, chamou-me, disse, bate, em crioulo, ou tem a noção de que é o que está fazendo? Eu disse, não, eu não tenho. O que queres ser? O que queres fazer com a tua música? O que queres fazer dessas tuas rimas? Ele disse, eu não sei, eu só faço, as coisas vêm, não tem noção. Ele disse, mas assim, olha, Paty, em crioulo, é coisa que eu estava assim, se botou um halo, pulo na seriedade, amanhã, pode servir agora, pode ter dinheiro, pode ter ouvido. Ele disse, ah, é? Ele disse, então, então, se for isso, então, vamos embora. E nunca mais esperou. Exatamente, foi assim, graças a Deus, o Cícero, as portas começando a abrir, assinei logo um contrato, com o PSI, publicação de serviços internos, internacional, uma empresa americana, que trabalha no marketing, de divulgação de comunicação, a nível de si, da sensibilidade das pessoas. Então, comecei a fazer digressão, a nível regional, local, trabalhei também muito com associações juvenis, na altura, porque no ano 2000, foi uma ano de revolução na Guiné-Bissau. Foi uma época, surgiram muitas organizações de jovens, a preocupar-se com a delinquência juvenil, a preocupar sobre a nossa identidade, a preocupar com a afirmação da nossa identidade, na altura, porque na altura, ouvíamos mais a música estrangeira. Então, houve-se essa preocupação, na altura, de nós, nós temos que ser nós, temos que afirmar aquilo que é nosso, afirmar o nosso crioulo, cantar a nossa língua, falar da nossa irmandade, falar da nossa mandioandade. Então, foi assim que eu aprendi, aprendi, e daí, e as coisas até hoje. Com certeza, nunca mais parou. E já vamos falar um pouco mais sobre a sua carreira. Vamos conhecer o nosso segundo convidado. Muito bem-vindo, Arty. E queremos conhecer quem é o nosso convidado, Arty Furtado. Olá, sou Arty Furtado. Como ele disse, eu vivo em Geneve, tenho 16 anos. Sou também guinense, metade guinense, metade russo. E eu canto, escrevo música, produzo, também toco guitarra e piano, faço teatro, também sou DJ, também. Portanto, é multifacetado, faz muita coisa no mundo das artes. E também o Arty já começou a cantar há muito tempo. Comecei a iniciação musical, eu só fiz a guitarra clássica, quando tive seis anos. Depois, com isso, comecei também o piano e tudo isso. e, tipo, quando eu tinha nove, dez anos, era uma vez, estávamos em Guinéa, para o novo ano, e todas as minhas tias e a minha mãe, foram todos para festejar, e eu fiquei no meu computador e estava lá, tipo, ei, tenho GarageBand, vou lá fazer uma música. Então, fiz, só que fiquei até as seis da manhã e a minha mãe chegou, estava lá, tipo, Arteus, o que é que estás a fazer? Faz música? Ah, vai dormir. Então, fui lá dormir, depois lhe mostrei a música, depois ela ficou, a música estava fixe, não é? Gostei, ela também gostou, e depois estava, eu, é aí que eu estava lá, tipo, ok, eu vou fazer música, porque é fixe, eu gosto. Foi aí que decidiu-se ser músico? Sim, é aí que eu comecei a composar, a escrever mais, a fazer mais composições e a produzir mais músicas, não é? Gosto, e desde então, nunca mais farou e continua a fazer música? E neste momento, qual é o tipo de música que faz? Eu faço dance music, músicas eletrónicas, não é? Também misturo um pouco de sons naturais, tipo, guitarra, ou tam-tam, ou cora. E portanto, também instrumentos musicais tradicionais da Guiné. Sim. E como é que é isto, ser metade guiniense e metade russo? Que tipo de música é que faz? Música russa, guiniense? É, é mais guiniense. Suíça? É, Suíça já, eu de lá, nunca tentei. Portanto, já é uma música mais europeia. É, mas nunca tentei ainda, eu sou isso. portanto, faz mais música guiniense. E qual é a sua, a grande influência da Guiné-Bissau na sua música? Eu gosto de boé dos sons, não tenho um artista favorito, mas é uma influência aqui também. Tem também boé, os sons dos instrumentos que fazem, tipo o cora, gosto de boé, pôr nas músicas, é boé lindo e tudo isso. E é interessante, porque o cora é um instrumento tradicional, faz dance music, como é que estes instrumentos tradicionais conseguem, como é que consegue aproveitar estes instrumentos para fazer a sua música que é tão moderna? É, só tipo jogar e quando nunca acabas com uma coisa boa, pões lá, depois ficas lá, afinal resultou. Sim, sim. E, portanto, e como é que se conheceram? Como é que o Pachi conheceu o Arte Furtado? Bem, há dois meses atrás, tive um concerto com a comunidade guineense e africana em Suíça. Eu lembrei-me que a mãe dela, a mãe dela vive em Geneve, e dois, três dias antes, eu liguei, disse, olha, eu vou para a Suíça, tenho lá concerto. Ele disse, olha, assim que chegar, o meu filho também agora está a fazer música. Eu disse, ai, mal cheguei, liguei para ela, fiquei-se no hotel, fui logo para a casa dela, fui lá, vi o meu de a tocar, vi o meu de a produzir, disse, credo, isso é um gênio. E é, a série. Então, senti-me feliz de ver um conterrâneo meu com um talento enorme, um talento multifacetado. Essas coisas só acontecem de século a século. Então, eu, enquanto jovem, eu entendi que eu tenho que apoiar esse projeto, tenho que apoiar o processo dele, porque também fui apoiado quando eu estava a começar. Então, dali, começamos a trabalhar, como estávamos a falar do Cora, eu acho que no estilo de música que ele está a fazer neste momento, ele está a procurar o raiz dele, ele tem que procurar, porque é importante saber quem nós somos, procurar um caminho certo, onde é que queremos ir, porque fazer, ele não pode ser mais um, simplesmente ele tem que ser diferente, ele tem que vir no mercado, fazer coisas para ficar, trazer novas sonorizações, trazer novas ideias. Então, eu disse, para mim, se for assim, eu estou lá. E disse muito bem em relação à identidade, não é? O Ártico é tão, tem várias culturas, portanto, vive na Suíça, é metade russo, metade guineense, como é que é viver todas essas identidades num só? Tem os pretos que dizem que eu sou branco, os brancos que dizem que eu sou preto, e aqueles que estão no meio não dizem nada. E o Ártico, como é que se sente? Eu posso escolher, não é? Um dia posso ser branco, um dia posso ser preto, mas depois, quando faço música, tento misturar os dois. O que é uma grande vantagem, não é? Pode fazer, o mundo está aberto para si, porque tem todas estas possibilidades. E como é que consegue, entre a música do patch, que é diferente da sua, como é que conseguem fazer esta ligação e criar uma música só? Ou uma musicalidade? A música não tem fronteira, não tem fronteira, porque hoje em dia fazer música, nem precisa estarmos juntos para fazer uma música. A tecnologia desenvolveu-se de uma forma, tem que ser espontâneo, criar, fazer algo diferente, não há muita burocracia como fazia antigamente. Antigamente gravámos um manual, agora tudo é tecnologia, uma pessoa está aqui, manda as músicas para os Estados Unidos, mete a guitarra aí, manda para ti, ou gravas no ProTools com uma boa coisa de internet. Hoje em dia está tudo fácil, está tudo ligado. É mais fácil fazer música a cooperação, a própria, como é que eu posso dizer, como é que eu posso dizer, estou a perder a palavra, a globalização. A globalização, vai ajudar. Está tudo, está tudo interligado. Fazer música hoje em dia, temos que ser mais convergentes, ser mais ideais, sabemos o que nós queremos, vamos ao encontro dos nossos objetivos, daí tudo sai fácil. E o Arte, o que é que acha em relação à música que se faz hoje em dia? Portanto, é mais fácil de fazer do que se fazia anteriormente? Acha que é mais fácil hoje para si fazer música e ter sucesso na música? Eu acho que antes, porque antes tinha menos pessoas que faziam, porque era mais difícil, tinha que ter um estúdio e tudo isso. Eu, como vos disse, quando tinha 10 anos já tinha um bom computador que podia fazer música. Então, claro, agora é mais difícil porque tem mais gente a fazer concorrência. Exatamente. Mas se tem o seu próprio estilo, seria... E acha que vai conseguir atingir níveis internacionais? Eu espero, eu quero atingir níveis internacionais. E não acha que é muito novo para fazer música? Não tem idade, né? Ou música não tem idade? Se sabes fazer, tocar notas, podes, né? E o Pachi, o que é que acha da música, não só da música que o Arte faz, portanto, mas também a música dos jovens guineenses neste momento, o que é que acha da música que tem sido feita? Bem, a nossa música é a música do futuro, porque somos um país que ainda não tem uma indústria musical. Eu espero, eu creio, que as coisas vão mudar, que vamos ter uma política cultural para fazermos a música como deve ser. Porque hoje em dia os jovens têm tido a trabalhar, têm tido a trazer coisas novas, então daí eu sinto que estamos perante uma mudança. Então, nessa ótica de ideia, temos que ir em conto com essa mudança, afirmar-se cada dia mais enquanto como guineense, despirar-se da complexidade, porque o nosso maior problema é complexo. Então, é importante afirmar-se como guineense, sem ter complexidade de nada, trabalhar todos os dias para uma imagem positiva da Guiné, trabalhar para unir os guineenses, trabalhar para uma democracia, sam, trabalhar para uma reconciliação duradoura. É isso que é importante. Nós, enquanto jovens, enquanto músicos, temos que ter essa perspectiva, trabalhar sempre no sentido positivo em prol do nosso país. E o Pachi disse que faz um estilo de música próprio. Sim, eu faço sicó. Sicó, é um conceito novo. Sicó é um instrumento tradicional. Então, daí, porque eu gravei o meu acidente em 2005, gravei como um dos melhores editores aqui em Portugal, que é o pai da música africana. Souza, que Zambatan tem tido, tem pessoas que têm tido a dançar. Foi graças aos sons da África. Graças a Deus, eu gravei com essa editora, mas eu não sabia o que eu queria. Eu era miúdo, eu não tinha noção de nada, cheguei de Bissau, cinco, sete meses gravei logo o CD. Mas, eu decidi, não, eu quero tomar um tempo, quero ver as minhas cenas, como é que vão funcionar, quero projetar a minha carreira. Então, decidi criar a minha própria editora, que é o Gig Records. Criar a minha indústria, criei também o AGI, com o meu parceiro, o Vasco, Agência Guinense de Imagem. Dali, gravei a primeira compilação da música moderna guinense, que é o Guiné no Coração. Fui procurar cinco, sete cantores da nova geração para trazer uma nova ideia, para trazer uma nova música, para discutir o que nós devíamos fazer enquanto jovem. Dois, três anos, fui para Bissau. de lá, gravei outra compilação, que é o Projeto Horizonte. Então, dali, lancei a primeira música, que é o Cicó, enquanto, porque o Cicó, todos os meninos sabem que é um instrumento. Aí eu disse, não, isto tem que ser um estilo musical. Lancei, graças a Deus, foi um sucesso. Eu lembrei, na primeira vez que eu fui para o país para atuar, na Missa África, eu vi pessoas de Jamaica, do Comores, de Guiné-Conakry, Libéria, fiquei contente, não vou mentir. Identificaram-se com a sua música. Exatamente. Então, dali, ganhei logo a consciência de gravar o meu segundo álbum, que gravamos mesmo com a nossa editora, que é o Gigi Records. Lá, fiz o mesmo título, Rendezvous de Cicó, porque o Rendezvous, em francês, era encontro. então fui fazendo o reencontro ao renascimento da nova identidade guineense. E o Arte, acha que faz parte desse Rendezvous guineense? Acha que faz parte do novo encontro, ou reencontro da música guineense? Ainda não, mas vou fazer parte. Quero mesmo. E considera que o estilo musical que faz é um estilo musical guineense? Pode-se assumir como música guineense? É mais europeu, mas com influências de guineense. Não vai ser guineense totalmente, não é? E qual é o seu público-alvo? Quem é que acha que ouve a sua música? A mais jovens, menos de 20 anos, também. Também tem um pouco de maior disso, mas a mais jovens, 20 anos, 25 anos. Portanto, porque é uma música bastante dançante. Dance music, portanto, é uma música dançante. E acha que os senhores e senhoras de 30, 40 anos não dançam dance music. Claro que eles dançam, podem dançar também. Já me estou a sentir velha, já me estou a sentir ruída. Não, mas também podes dançar e podes rir. As palavras que eu escrevo não é tipo para rir, não é? Portanto, também escreve as suas próprias... E canta também. Sim. Portanto, é multifacetado. O multifacetado escreve, canta e também toca. Quais são os instrumentos que toca? Guitarra clássica e piano. Portanto, já desde muito jovem. E na Guiné-Bissau, é frequente os cantores terem estas duas variantes, cantar e tocar? Os jovens, agora, mais tudo eletrónico, mais computadores, já não se preocupam tanto em tocar instrumentos. A maioria toca. Eu toco, eu produzo, faço realizações, faço animações. a maioria dos meus amigos, da minha geração, 98% todo mundo toca e compõe e tudo. E agora, as coisas cresceram de uma forma positiva. Agora, temos estúdios profissionais, temos novos produtores, temos produtores alternativos, temos a música tradicional que está a crescer de uma forma positiva, temos a música urbana, temos o hip-hop com crioulo da Guiné, tem tido pessoas a fazer R&B em crioulo, pessoas têm tido a fazer o Afrobeat, o Afrohouse. Eu estou satisfeito com a evolução da música guinense. Está a evoluir bastante e o arte é um exemplo disso. Já voltamos à nossa conversa, a nossa equipa andou por aí e traz-nos uma reportagem. Ora, veja. Valdir Araújo iniciou carreira na área do jornalismo em 1996 na revista portuguesa Valor. Com o desaparecimento da revista Valor, o jornalista guinense continuou a colaborar em diversas revistas africanas que foram editadas em Portugal, chegando mesmo a chifiar a redação da Africanidades Magazine. A Africanidades Magazine foi um projeto interessantíssimo em que tive a oportunidade de dirigir uma redação por um curto período de tempo, mas era um projeto ambicioso que naturalmente tinha uma grande potencialidade. Desde 2001 que integra a redação da RDP África. Em outubro deste ano, o também escritor realizou um sonho antigo que a muito o persegue. Lançar uma revista que tenha como temática a Guiné-Bissau. Tive sempre em mente preparar e lançar um projeto sobre o meu país que tenha temática a Guiné-Bissau e que chegue aos guineenses um pouco por todo o lado. É um projeto ambicioso, eu sei, estamos a dar os primeiros passos. O primeiro número da revista Polon nome de uma árvore secular com as mesmas características do micondó de São Tomé-Príncipe foi lançado no seu país de origem, Guiné-Bissau. Polon é uma árvore imponente, enorme, que nós temos em Guiné-Bissau, há também em Angola e também há em São Tomé-Príncipe. Nós chamamos Polon uma árvore que tem uma forte presença física e também que, mesmo no campo de referência, quando se refere ao Polon refere-se a algo de respeito, é uma árvore de respeito, é uma árvore que também no campo do sagrado, dos que acreditam no animismo, no campo do sagrado merece um grande respeito dos guineenses e no campo também digamos assim, mesmo no campo do profano, quando pensamos em referências de imponência, de presença e ao referirmos a árvores, tem que se falar da Polon. Produzir uma revista com elevados custos para um país que acaba de sair de uma crise institucional é um desafio do qual o jornalista diz estar ciente. A Guiné-Bissau é um país com potencialidade, mas como sabe Ivan Jerónimo, está a sair de mais um ciclo de instabilidade, está a dar, digamos assim, os primeiros passos para a normalidade institucional e isso pressupõe que ainda as coisas irão acontecer, estão por acontecer. É por isso também que a revista parece-me que surge num determinado momento oportuno, mas é um desafio e esta vida é feita de riscos, esta profissão de jornalismo é, como bem sabemos, é uma profissão de risco e nós, em determinadas alturas, temos que formar uma decisão e não ficar em cima do muro e eu achei que era a altura de eu dar um passo em relação ao meu país, em relação ao meu mundo profissional. Neste primeiro número, a revista Polon traz na capa a nova diva da música guineense, Karina Gomes, uma escolha que não foi por acaso. Karina Gomes, que, como sabes, é a nossa colega de profissão, mas abraçou agora a carreira da música. A Karina Gomes lançou o seu primeiro trabalho que já está a ganhar mérito, já está sendo um sucesso no mercado internacional. Ela mesmo é, portanto, é a grande promessa da música da Guiné-Bissau e surge com o primeiro trabalho no momento em que nós surgimos com o número 1 e no momento em que a Guiné-Bissau finalmente parece ter saído do ciclo de estabilidade. Tentámos conjugar essas cidades e por isso mesmo é que ponderámos muito na escola e recaiu na escola feliz que foi da Karina Gomes. Devo dizer que teve uma recepção incrível. A periodicidade da revista Polon é trimestral. Em Portugal prepara-se o lançamento para as cidades de Lisboa e Porto. Recebemos um convite muito simpático da casa da Guiné-Bissau no Porto. Não esperávamos esse convite e recebemos esse convite e estamos a tentar preparar as datas. Vai também ser feita em Lisboa. Para já ainda estamos a respirar. Acabámos de chegar da Guiné-Bissau. Este projeto que pretende chegar aos guineenses no país e na diáspora acredita que terá uma vida longa contrariando o destino comum das revistas africanas produzidas em Portugal. Voltamos à conversa com alguns dos nossos convidados e de facto estamos a falar aqui da música guineense e da nova geração de músicos guineenses. Quais são as principais dificuldades neste momento para quem quer começar no mundo da música? Bem, a dificuldade é enorme porque fazer música não é fácil. Eu sou fruto de uma imigração clandestina. Eu lembrei-me quando eu cheguei aqui e vim com o sonho de gravar, o sonho de realizar. Eu cheguei aqui e não era fácil. Eu não tinha pai aqui, nem mãe, não tinha nada. Cheguei aqui e tipo de paraquero. Mas Deus é pai e eu acreditei nos meus sonhos e é isso também que eu quero passar essa experiência para as pessoas que querem fazer a música. É importante não desistir dos nossos sonhos. Temos que ir ao encontro daquilo que nós queremos na verdade. Porque na nossa vida é importante sermos determinados e termos a visão e a meta e o objetivo do que nós queremos. Mal eu cheguei aqui e vivi dois anos e dez meses na clandestinidade sem documento, sem nada, não tinha acesso à saúde, não tinha acesso à escola, não tinha nada. Eu estava a viver num mundo à parte. é complicado, é complicado, é duro, não é fácil. Hoje em dia vou só dizer Deus obrigado e todas as pessoas que me apoiaram de uma forma direta ou indiretamente, mas não é fácil fazer a música. E o Arte, quais são as principais dificuldades que sente agora no início de carreira? A minha idade, tenho a escola também para fazer, porque a escola é mais importante. também é ter um nível técnico onde tens que, quando andras no estúdio, tens que ter o cérebro para criar, se não tens vais sofrer. E como é que consegue dar a conhecer a sua música ao mundo? Tenho a minha mãe que é a minha produtora e a minha ajuda a Boé. Também ponho as minhas músicas no SoundCloud. Eu uso o Boé na internet, porque já que agiste e todos os jovens estão na internet. E cada vez mais a internet tem sido um meio de difusão de trabalhos. Até onde é que a sua música já chega? Tipo, ter o meu primeiro videoclip da música Get Up On The Floor. Estava no YouTube e depois de dois meses tive tipo 800 mil, não, 80 mil vistas. Que já é um número bastante possível. Para mim, sim. e depois disso tive boas entrevistas na rádio e nos jornais suíços em Geneve. E quais são os espaços que ainda pretende dar? Que eu ainda quero dar? Quero ser mundial, não é? Como todo mundo. E como é que quero chegar? Como é que acha que é possível chegar a todo mundo tendo em conta que este mundo da música é tão complicado tendo em conta que há tanta competição? o que é que o marca assim? O que é que o faz ser diferente para que as pessoas ouçam a sua música? Mas se quero que todo mundo escuta a minha música já que tenho origens russas e origens africanas posso pôr os dois estilos e aqui os russos e os africanos vão gostar e já que sou europeu os europeus vão gostar porque eu faço música de estilo europeu com influências africanas que vão fazer os africanos gostar e tudo isso. Portanto, já tem aí uma mistura que vai permitir chegar a vários mercados e em que línguas é que canta? Canto maioria em inglês posso começar a escrever em português ou em francês também em crioulo já pensou em escrever em crioulo? Não seria mal porque eles vão lá pensar um branco a falar crioulo porque eu já sou branco seria original aí é que está a sua identidade é estar no meio disso tudo e o Pachi como é que acha que tendo em conta que você é de uma escola mais antiga mais antiga do que o arte e como é que acha que a antiga geração pode ajudar esta nova geração a entrar no mundo da música? Bem, é assim eu marrejo-me neste momento eu futuramente vou ser o manager dele mas só quando eu acabar a minha formação esse é um contrato que eu vou ter com a mãe dele porque eu vejo nele que ele tem um talento multifacetado então tem que ser trabalhado eu tenho que passar a minha experiência que eu tenho enquanto músico porque eu sou autônomo mas dele vai ser um caso à parte vai ser diferente neste momento estamos a trabalhar nos projetos dele temos que concentrar na promoção dele temos que fazer uma meta como é que vai ser a projeção como é que vai ser lançado estamos a falar do corá vai ser pela primeira vez uma junção de corá com eletromusic e a intenção é fazer um trabalho com uma dimensão enorme não é só fazer um trabalho só para a comunidade europeia ou para a comunidade africana mas sim é atingir o mundo inteiro então daí todos os contatos que eu tenho tido até agora eu vou passar por ele as portas que eu tenho abertas eu vou abrir para ele porque no mundo as pessoas vivem assim tem uma porta aberta segura no teu amigo ou no teu irmão irmão vamos a isso e acha que há esta solidariedade entre os cantores guineenses? há há porque é assim porque se não há solidariedade não há desenvolvimento temos que viver num espírito de convergência num espírito da solidariedade num espírito de porque o objetivo é igual é promover uma guineabilidade positiva então não tem sentido eu tenho um contacto que eu sei se eu não não estou preparado para chegar lá há pessoas porque cada o limite de cada pessoa onde é que acaba assim começa do outro e temos que respeitar as nossas diferenças respeitar o espaço de cada um é só assim se nós não temos no sonho disso estamos num mundo perdido portanto acha que há espaço para todos no mercado há espaço para todos aqui nesse processo não podemos escolher ninguém nós todos somos a solução na reconstrução de uma guine positiva nós todos somos a solução para reconstruir a nossa afirmar a nossa música pelo mundo nós todos temos a capacidade de fazer então não tem ninguém não pode ser excluído há relativamente pouco tempo tivemos aqui o músico Braima Galissá que é um dos músicos muito tradicionais principalmente no que diz respeito ao Cora o José ou o outro porque são dois são dois Braimas portanto o Braima Galissá tocador de Cora não são dois há um que canta há o outro que não canta sim é o José ah o José ah ok o Braima Galissá e portanto que toca Cora e que segundo ele é a família mais tradicional de tocadores de Cora da Guiné como é que acha que esta antiga geração vê a nova geração e acha se é possível haver uma simbiose entre os antigos e os novos seria possível fazer uma música ou um trabalho entre José Braima Galissá e o Arty Furtado por exemplo sempre é possível porque hoje saímos do estúdio porque hoje estamos a fazer uma maratona saímos do estúdio mas viemos para aqui ele está a gravar agora com o outro Galissá porque nós entendemos que é preciso fazer essa simbiose de juntar o modernismo e a tradição então se a intenção é promover uma Guiné porque ele faz parte de duas culturas então a ideia é juntar nisso e avançamos também nossos homens precisamos de professores quando vamos à escola não aprendemos sozinhos tem um professor e o professor é mais velho é por isso que temos que colaborar com pessoas da geração antiga para eles nos darem os truques deles depois não vamos usar isso e tudo isso para fazer o nosso próprio estilo e o Arthur tem aprendido com a antiga geração é claro eu tive boa professores ou produtores de músicas que me fizeram estágio de uma semana fui uma semana em Nova York com o Diga Daryl Branch ele produziu 50 Cent e me deu boa conselhos para como fazer música e tudo isso então me ajudou boa e é muito importante quando a nova geração ouve a antiga geração aí sim criam-se laços e a música e não só a música mas o próprio país também o próprio relacionamento exatamente acabam por evoluir e dar-se a conhecer ao mundo e acha que o tipo de música que faz ou por fazer música que projeta também um pouco a Guiné-Bissau no mundo ajuda a promover a Guiné-Bissau claro a Guiné-Bissau tipo os brancos que eu conheço ninguém conhece a Guiné-Bissau então se eu faço música de Guiné-Bissau aí que eu lhes faço escutar eles vão conhecer a Guiné-Bissau e vão estar lá tipo vou escutar mais artistas de Guiné-Bissau e na Suíça como é que é recebida a sua música? as pessoas gostam querem sempre ouvir mais só que eu estou agora a preparar um álbum então fica para mim depois eu lhes mostro a todo mundo para quando é que pretende terminar o seu álbum? no próximo no próximo ano já ter o álbum pronto e o Pachi vai estar a acompanhar a carreira do Arte qual é que acha que vai ser a projeção da sua música? o alcance que vai ter? bem ninguém vê futuro mas estamos a trabalhar para isso porque o estilo que ele tem a visão musical que ele tem eu sei que vamos conseguir muita coisa porque não estamos só a fazer música por fazer mas sim estamos a projetar um futuro estrela lusófono um DJ porque além de cantar ele faz DJ então ele tem esse é o futuro David Guetta que nós vamos ter aqui na lusofonia sim já não tenho intenção é isso espero que as coisas corram bem vamos rezar pedimos a Deus que tudo dê certo que os nossos objetivos sejam concretizados com certeza e já estamos a chegar à fase final do nosso programa portanto vou pedir que mandem uma mensagem lá para casa para quem está a ouvir e comece com o Arte uma mensagem uma mensagem se você tem alguma coisa que você gosta de fazer uma paixão não sei o que faz e continua e sempre fica inspirando das gerações velhas não as velhas que sempre vão vos dar conselhos e são lá para vos ajudar não são lá para vos ah para vos inover já não me lembro no português já fiz para prejudicar mas sim para sim são aqui para vos ajudar então tomem a vantagem e tudo isso tem que corrar bem correr corrar muito obrigada Arte uma mensagem olá pessoal sou Pathy Drima eu neste momento estou a trabalhar já trabalhei numa música que é da prevenção da ébola porque estou preocupado porque ébola hoje em dia é doença do mundo tu és que é guineense ou amigo da guinebissau ou lusófono que estás em qualquer parte do mundo temos que preocupar com essa doença não coma a carne não coma a carne da casa lava suas mãos com sabão porque ébola está a mudar prevene-se com certeza muito obrigada por esta mensagem parabenizo pelo seu disco de ouro que recebeu há relativamente pouco tempo ao Arte desejo toda a sorte na sua carreira e até uma próxima oportunidade muito obrigada se não tem planos ou precisa de ideias para ocupar os seus tempos livres aproveita as novas sugestões e depois conte-nos tudo sobre isso no nosso Facebook o ciclo de cinema baiano vai até ao Mindelo e pode estar disponível para si durante todo o mês de novembro aprecio um bom filme e desfrute destes bons momentos o Largo do Intendente tem-se a boa a programação variada e com destaque claro para a África consulta a sua programação e vá aos eventos o Calama Club tem mais noites para si tudo para que possa desfrutar do melhor da noite lisboeta a não perder por hoje é tudo recomendo como é óbvio que ouça a música dos nossos convidados e claro que fique ligado ao nosso canal no Youtube em www.youtube.com barra canal stp tv ou à nossa página em facebook.com barra stp tv o meu nome é Abigail Tini Cosme e esta é a stp tv a sua nova televisão e esta é a Sts.com que vai ser que vai ser Se inscreva no canal 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 E aí 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 amanhã e para ir diretamente procurar a solução para não saber para não saber eu sou para lá eu sou para lá eu sou para lá eu sou para lá aqui estou apontado eu sou para lá eu sou para lá eu sou para lá eu trabalho com a correntinha eu vou buscar lá eu estou a voltar eu tenho que fazer com queira aqui eu tenho que fazer não é como é que eu faço O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri